Música Boa noite, mais uma vez estamos aqui no Bar da Eva para dar continuidade a esses encontros que sejam feitos aqui todas as terças-feiras com personalidades do mundo do esporte e de outras atividades também e hoje nós estamos aqui numa mesa redonda de terça-feira, 29 de abril para conversar sobre outros assuntos além do esporte Paulo César está conosco aqui, excelente jogador, tem seleção brasileira e outros clubes várias vezes campeão brasileiro um ilustre cidadão brasileiro, carioca que sempre demonstrou dignidade no que faz, no seu trabalho, na sua maneira de ser inaugurou agora no jornal O Globo um blog falando sobre educação, seu primeiro tema que foi muito bem aceito, muito bem colocado até nesse momento também ele vai retornar a esse assunto para poder agradecer mais para os nossos amigos que estão na mesa aqui e hoje é uma mesa composta por cidadãos dignos, bacana, torcedores que vão e frequentam o estádio e gostam de futebol também é de outros esportes, mas gostam muito e bastante de futebol tem aqui o nosso presidente Obama hoje vem falar sobre isso também, até a dificuldade que ele está tendo de frequentar o Maracanã devido aos preços exorbitantes, muito alto tirando a alma do estádio, do povo em si que gosta de ir ao estádio para vibrar pelo seu time, para torcer pelo seu time Rangel, ilustre Rangel, que é repórter, trabalha junto a uma instituição de televisão também CNT grande amigo, bom jogador de futebol também uma excelente pessoa, excelente amigo e um grande torcedor de nossos clubes Celso também, cunhado do Paulo Sérgio amigo do Afonso, que formaram junho, excelente jogador de futebol, jogou na Botafogo e em outros clubes também e o Elias também, que é nosso amigo e irmão também está aqui hoje para discutir sobre isso sobre esses assuntos tem bom gosto, tem a estreia lá no Cachapela tem bom gosto, que é botafoguense e está aqui para discutir sobre esses assuntos também que hoje foi colocado, né Paulo e aí, a gente queria dar esse boa noite especial que hoje com certeza vai ser uma noite maravilhosa e o Paulo vai discorrer sobre alguns assuntos com o seu conhecimento, com a sua capacidade com essa vivência toda não só no meio do esporte, mas em outros países que viveu trazendo todo esse conhecimento para nós, esse know-how, né Paulo Sérgio eu estou muito contente porque sou carioca como a gente tinha dito anteriormente e hoje vivo em São Paulo, já estou há 15 anos e tinha uma... para mim a alegria, eu tive um privilégio de ter uma coluna no segundo maior jornal do Estado do Grupo Estadão, o Jornal da Tarde para mim como carioca, num segundo lugar uma cidade que eu sempre fui vaiado sempre criticado mas nunca deixei de ter meus pensamentos nunca mudei a minha personalidade eu nunca fui negro sem senhor nunca deixei a cabeça enfim e para mim foi realmente... para mim foi muito importante porque dentro de uma cidade que tem quase 20 milhões de habitantes é a quarta maior cidade do mundo São Paulo que tinha, existe mesmo até hoje um bairrismo entre nós entre Rio e São Paulo e hoje sou casado por 14 anos com a irmã do Afonso que foi também craque com uma personalidade incrível que nos anos 60 quebrou a lei do passe enfim e a minha coluna durou durante... foram 5 anos 92% de aceitação e uma das coisas que mais me chateava porque eu como carioca campeão pelo Botafogo campeão pelo Flamengo campeão pelo Fluminense vice-campeão pelo Vasco infelizmente e nunca tive uma possibilidade de ter um convite para comentar no Rio para escrever essas coisas e eu ficava me cobrando qual será o motivo mas de repente até sentia por causa da pele por causa da cor as pessoas sempre me convidavam me elogiavam pô, tu fala bem você escreve bem você comenta bem mas o convite nunca aparecia e há uns 3, 4 anos atrás eu tinha a felicidade de esbarrar com o Serginho Pugliese devido a coluna que ele começou a fazer alçar a pelada como ela é e a gente organizou algumas coisas juntos o Angel participou também o aniversário do Olivieri que foi presidente do Federal enfim e aí eu fiquei nessa expectativa me cobrando por que que na minha cidade eu não recebo um convite para comentar sobre o futebol que é uma coisa que eu gosto que eu entendo enfim e para a minha felicidade no mês de dezembro desse ano eu recebi uma telefona do Serginho o Ascânio o chefe o diretor da educação do Globo quer te ver surgiu essa possibilidade de a partir do ano que vem nós queremos você aqui no jornal e nós acompanhamos o trabalho no Jornal da Tarde e semana passada o convite foi concretizado eu falei eu acho que tudo depende da educação sempre primo minha mãe sempre quis me dar educação minha primeira mãe eu acompanhei de vara de barbelo eu acordava benção a mãe a noite benção o pai benção a mãe benção o pai e quando eu vim para o Leblon quando eu fui adotado e eu senti até de repente uma rejeição por parte da minha mãe mas não era ela queria me mostrar que eu teria que comproçar as coisas entendeu que as coisas viriam de graça e aquilo ali me desdencionou mas eu acho que o fundamental sempre na minha formação foi a educação por isso que eu toco no assunto da educação e a minha primeira matéria no blog foi educação está faltando educação no futebol está faltando educação em geral no Brasil desde 2009 desde 2009 que eu vim mantendo esse personagem o Sozio do Obama nos estádios foi assim uma coisa surpreendente que eu não via tanto de carinho que um torcedor pode fazer uma nação como eu sou flamenguista não só a torcida do Flamengo mas quando tinha jogo Flamengo Botafogo até o próprio Vasco do Fluminense as torcidas e rivais vinham tirar foto comigo vinham fazer foto conversar comigo crianças vinham fazer foto então eu via que o futebol ele tem essa magia de atrair o público atrair as famílias então isso não pode se perder no futebol entendeu temos que fazer muita campanha em relação traga sua família vamos torcer na paz entendeu vamos torcer com alegria você tem que educar as pessoas o Obama se não não dá e se não como ele falou se não houver essa educação entendeu a gente não vai ter aquela felicidade que a gente tem no estádio de futebol então hoje eu mantenho esse personagem pena como hoje eu estou afastado do estádio por não ter condições de pagar um ingresso porque todas as vezes que eu fui ao Maracanã eu eu mesmo pagava do meu próprio bolso o ingresso e eu ficava feliz porque eu era recebido com alegria com a torcida e poder assistir o jogo também com alegria e isso pra mim não tinha preço entendeu não tinha preço então acho que nós temos que ter mais educação no estádio pra que a gente possa trazer mais alegria ao nosso futebol tá vendo com alegria minha mulher chega aqui tá vendo minha mulher chega aqui minha mulher chega aqui tá vendo tu vai estar doente um abraço Felicidade aí Felicidade aí